E salve rapaziadinhas, estamos de volta para mais um vídeo da nossa série de Moral Sport Manager e hoje vamos diretamente para Ardenas, que são 13 voltas e se o pneu médio aguentar, a gente faz nenhum pitch, ou será que faz? Não sei, está dando chuva na classificatória, mas só um trem na corrida, o gás de gasolina é alto, mas o de pneu é baixo, então tudo é possível. Vamos para a corrida e lembrando que na nossa sede fica a pista de teste pronta e a gente pode fazer um motor novo depois da corrida e obviamente depois que a suspensão fica pronta. Enfim, objetivo de sétimo superior, dentro do padrãozinho, vamos colocar 3 aqui, vou botar 5 e o restante de super macio, que a gente usa para fazer classificatório com ele. Apesar da gente não ter teoricamente boas condições na classificatória, pode ser que dê bom. Vamos lá, treino em Ardenas, vamos de Jojá e Mélio. Configuração do carro, a gente tem com certeza alguma coisa aqui de Ardenas, pista A. Ele ocorreu bastante vezes aqui em Ardenas, eu creio que a gente tenha, e ela mesmo, pista A, 2018, que é o regulagem que a gente tem. São 6 anos atrás, né? O pneu médio duro de 11 e 13, então dá para fazer o pneu médio render, tá? E lascar na gasosa. Vou dar o forço aqui, tá fora? Não, tá dentro mesmo, eu tô achando 27.4, isso. Vou me especializar no pneu médio, tá? Vou especializar no pneu médio. Ele tem 2,5 de coisa que dá 3,5, é uma estrela de diferença, né? Mas se a gente pegar o bônus, eu acho que tá de boa. Ah, já coloquei na configuração, o balanço ali tá um pouquinho fora, vamos... Só jogar ali um bocadinho para dentro. Dá para dar uma mexidinha aqui assim. Praticamente tudo no meio, é isso mesmo, cara? Não, não carreguei não, não é possível. É, aí. Ó, eu vou ver. Eu tenho uma coisa errada, pô. Não faz sentido não. Vamos especializar em pneu médio. É, vamos diminuir o peso aqui. Tudo para 80 e vamos aplicar no outro carro também. Show de bola. O desempenho é épico, né? Muito bom, muito bom, muito bom. É isso. Ah, beleza. Aqui no Freemlas de PNV 120, por quê? Até se tem bônus, eu não olhei. Enfim, vamos lá. Vamos para o treino. Eu vou mandar ali na boa, né? Ah, regulagem de corrida, pneu médio, só vai. E aqui também, regulagem de corrida, pneu médio, só vai. Vamos já trazer todo mundo de volta, né? Vamos lá, vamos lá. Todo mundo de volta no pitch. É, dá para melhorar um bocadinho. Dá para melhorar. A transição de marcha. A gente pode jogar um pouquinho mais para cá. E aí, eu acho que está bom. E aqui, está ideal, ideal? Acho que dá para melhorar. Acho não, né? Dá para melhorar um bocadinho. A gente pode jogar o balanço, de repente, mais para cá, para o meio. E a suspensão também. Vamos andar assim para ver. Vamos lá. Vamos andar de volta para o pitch para confirmar como está a regulagem. E depois a gente parte só para o braço. É, piorou, né? A gente sabe que tem que ficar para o outro lado. Provavelmente a outra também vai acontecer a mesma coisa. Se aqui estava no ideal e ficou ruim, a gente volta para cá e joga mais ainda para o lado. E volta aqui um bocadinho. E eu já posso botar para fazer bastante voltas. Quando o outro chega, também a mesma coisa, né? Porém, o outro ficou excelente. Então, a gente deixa. Se a direção estava no ideal aqui, ficou ruim. O balanço, né? Então, significa que o balanço tem que ir todo para cá. E aí, a gente volta um bocadinho para cá. E aí, fica top. Vamos botar nove voltas também. Vamos botar aqui o pneu no conservador, né? Porque a gente quer segurar o pneu e façam as voltas aí. Pode até botar o ultrapassado no conservador para ver se faz alguma volta maneira. Uma volta menos pior, né? Vamos ver se a gente consegue. Pelo menos sair dos ultimos, né? Eu acho que nem isso vai dar para fazer, não. A gente vai ficar nos ultimos, né? É. Ficar no neutro mesmo, melhor. Vamos lá, vamos pegar a regulagem nível 2 aí logo, logo. Realmente não tem previsão de chuva aí para... Para a pista, né? Bom, como tem chuva na classificatória, se a gente pegar um tempo que seja seco ali, dá para a gente, de repente, fazer uma volta melhorzinha e sair um pouco mais à frente dessa galera, né? Vamos testar. Vamos lá, quase pegando nível 3 já. Será que se eu já mandar ela de volta, eu já pego? Não, né? Então o outro faz mais uma volta. Quando ela passar, eu chamo ela de volta. Beleza? Olha, ficou excelente, excelente. Então o que acontece é que eu já vou mudar para a classificatória e eu vou pegar o super macio. Vamos lá, de nível 3, topzera. Vamos lá. Acho que a gente não pega nível 2 não, tá? Bom, ficou ótimo, excelente, excelente também. Ah, classificatória, 3 voltas, vamos botar o super macio. Mas creio que a gente não consiga também não. Está acabando já. Vai dar para elas iniciarem a última volta, realmente. Não, a pista ficou em 5º. Conseguiu fazer o segundo. E aí, eu desfiz o quarto tempo, ó. Legal ainda. Não pegamos regulagem, né? Mas eu só ficamos atrás da Ferrari. Legal, legal. Mas, creio não vale de nada, né? Vale realmente. Classificatória. Corrida que vale mais, né? Vai chover aqui, mas... Dá para fazer. Dá para fazer. Vamos lá, é isso mesmo. A desempenho já está... Vamos para a classificatória. Eu vou fazer sim, é... Um pneu intermediário agora. Pode ser os dois juntos. É... Fiz errado porque eu acho que eu vou botar os dois juntos, né? Manual... Não, automático, automático. E aí, vai embora. Espera que esse de bom e o outro não vê. É, dei mole. Não vai dar para fazer outra volta, não. Dei mole, dei mole, cara. Eu achei que daria... Bom, não sei, né? Pode acontecer um pneu novo. Deve dar ainda, cara. Automático. Aqui também está no automático. Vamos ver aí como que vai ficar. Para aquecido perfeito, para aquecido perfeito É, vamos lá Vamos ver aí como é que vai ficar Será que vai dar para concluir a volta? Ou será que o jogo não vai deixar Vai mandar direto para o pitch? Não, para concluir a volta E beleza Mentira Bom, ainda tem gente na pista Segundo e sexto Quase que a gente pegou a pole ainda Está doido Se o Maruzevich não tivesse saído também Tinha andado bom Bom, garantimos 300 mil Topzera Esperava não Muito bom Vamos ver aqui Se chover A gente faz uma estratégia Senão A gente vai de pneu médio mesmo Pneu médio e regular de corrida E aqui é a mesma coisa Pneu vai render até o final 2x14 no Zamba E aí, mano Só que aí que está A Undis está na frente Então eu vou Vou usar o pneu Super Marcy com ela Apesar de eu não ter bônus Eu vou botar a troca de pitch rápida com ela Eu vou tentar correr com ela E com o Zamba eu vou manter A gente está com 20 graus Vou manter o conservador nele Modo alto na gasolina Não vou forçar A gasolina aparentemente vai consumir bem Vamos acompanhar a Undis Que vai largar em segundo E o Zamba em título vai perder posição O Zamba já perdeu uma posição ali O Zamba vai perder posição Porque ele está conservando A ideia é ele não fazer pitch Ele é o primeiro Com o pneu médio Então Pode ser que ele tenha vantagem É na frente que está o pneu na auxiliar A gente tomar o primeiro lugar ali E a gente está bem Nada O B já está ali atrás A gente já ficou lado A gente conseguiu pegar essa reta E ultrapassar o primeiro lugar Ah, beleza Pegamos Modo o Newton no pneu A Zamba já caiu A Undis não vai conseguir Se manter em primeiro Por muito tempo Obviamente O B já está colando Ele já vai cortar O rapaz ali vai cortar a gente também O primeiro é o Zé Vite A gente conseguir segurar um pouquinho mais ali A gente pode tentar alguma Alguma graça Na reta ali não deve segurar não Bom Está segurando Está segurando Por enquanto o Zamba também está segurando Sexto Mas o Neito já está Neito na auto Já está chegando Bem passou ali Então Para passar a gente agora é um pulo A gente está bem colado ali Os três primeiros A gente está bem colado ali A gente está consumindo bem ali O Gasolina Eu vou tentar segurar o máximo aqui Com a Udris O que eu puder Acho que agora eu perco Deu para dar uma segurada ainda Ele está forçando bem Ele está botando uma ultrapassagem Está consumindo bastante combustível Agora acho que ele passa É Aqui não deu para segurar Bom Passamos de novo Tomou a freia de novo Mas o terceiro e quarto Também já está Colado Os caras estão Na reta aqui A gente perde Vamos lá Os caras estão forçando ali O Tau Por incrível que pareça Ela está conseguindo segurar Por incrível que pareça Bom No Pit A gente ganha alguns segundos Então Quem sabe O Zama ainda está em 7 Está conseguindo se manter bem Só que a galera toda Para fazer Pit Então em teoria A gente consegue fazer alguma graça A Udris Está me surpreendendo Está segurando muito bem Está segurando muito bem mesmo O segundo ali já está no modo neutro Agora botou outra passagem na reta Para tentar colar na gente Estamos mantendo muito bem Muito bem mesmo O Zama Dá para botar o modo de ataque Um pouquinho mais alto Dá para botar o pneu no neutro Estamos na metade da corrida Dá para aquecer um pouco mais O pneu dele E agora Eu acho que Agora de fato Eu acho que a gente não segura Acho que agora de fato A gente não vai segurar Já tem 5 cabeças 4 cabeças Detrás de mim Colado Seria surreal Ela conseguir manter ainda Os caras estão no conservador Já Cara, surreal E ela está pilotando mal Ela está com 2.4 de forma Aqui está todo mundo Colado atrás dela Eu não vi Eu não vi Ela tem que ir para o pit Eu não vi Eu não vi O pit dela é muito rápido Ele está forçando No outro pneu dele Ele também já não tem aderência Não Segundo colocado Ele também já não tem aderência Não Mas ele está fazendo A curva é muito boa Com 19% de pneu Cara, a Udris Ela está simplesmente Me surpreendendo Aqui não dá Aqui agora vai entrar no pit Os caras devem continuar Beleza Ela vai entrar no pit Rapidão Já saiu É a moto de ataque No pneu Em média No negócio Zero chuva Beleza Ela está em 17% Mas foi a primeira Fazer pit Segundo fazer pit Está atrás dela 5 segundos Por enquanto Usando em quarto A galera já começou A fazer pit Ele está com o pneu No neutro A Udris mesmo Não forçando muito Está conseguindo ir bem O 18º Voltou pneu médio Então isso faz com que A gente Em teoria Ganhe vantagem Não bate Não bate O outro Voltou no 13º É o Maroucevic É o que estava Brigando com a gente Em segunda A gente passou ele Ele fez mais uma volta Ainda antes Então se a Udris Conseguir Manter bem Assim Enfim O cara está Forçando bem Ali Deixa eu botar O modo de ataque Também A gente vai perder A posição E psicar Sem quebre vantagem Desse maluco Primeiro O Maruzelite Que está Atrás da gente Beleza O outro conseguiu Passar Mas ele também Vai conseguir Passar Ele está Brigando ali Ainda O pneu Aqueceu muito Vamos botar ali Perder uma posição Para ele Tudo bem Mas o Zamba Não está De boa Não O Naito Está colado Atrás dele Aqui O Naito Está colado Atrás dele Usando a mesma Estratégia Vai faltar Três voltas Aqui Agora Vou botar O pneu No conservador Para render Agora A gasolina Vai ter que Entrar no Nilton Também Senão Vai ter que Ficar de olho Aqui no cara O que o cara Para fazer É o outro Ganhando posição Ali Oitavo O Aroselite Já está na frente O Aroselite Já está colando Lá na frente O meu piloto Tudo está Com a forma Ruim Mas aqui Eu tenho que Ficar de olho No segundo Que é o Naito Eu não posso Usar o modo Estratégia Diferente Do dele Não Talvez no final Ali A gente Deu uma Economizada Na gasolina Faltando Dois voltas Ainda Ele está Bem colado Na gente A diferença De milésima De segundo Nem uns Meio de segundo A gente tem Diferença Deu uma esticada Ali na reta Eu precisava Que ele reduzisse A forma De pilotagem Dele Que o combustível Dele Está Tipo No talo Junto com o meu Tá ligado Bom Ele deu uma segurada Ignorar Mano Ignorar Vai ter que segurar A onda A onda A gente vai conseguir Terminar Também Em oitavo Só Eu acho Talvez Usar Não consiga Tá A diferença De pilotagem Está muito Próxima Tá Terminamos Em primeiro Beleza A onda Perdeu posição Infelizmente Perdeu posição Foi Não Tá bom Pontua Também Não está ruim Não Mas pegamos O primeiro Na disputa Sincera Tá Primeiro lugar Uma disputa Super Sincera O knight Aí Dividiu Legal Ali A disputa Com a gente Tá Equilibramos Bem A divisão Dos nossos Pilotos Talvez Se tivesse Ficado Também Sem fazer P direto Com a Luz Estivesse Tudo Bom Mas foram Estratégias Diferentes Eu não estava Esperando Pegar Primeiro Confesso Mas as circunstâncias Na corrida Fecham Que a gente Pegasse 4 5 5 Cabeça Fez Pit O resto Tudo Não Fez Quer dizer O resto Fez Um Pit Pelo menos Top Top É Ganhou mais uma posição Aqui a Luz Oitavo É isso Ele perdeu 6 Lugar Marosevich Era o segundo Caraca Doido Não Segundo não Primeiro quarto Surkov Doideira Enfim Pegamos aí Zamba Surpreendeu Trocação Sincera Bom O piloto A gente não chega E cara Subimos para Quarto De equipe Olha aí Muito bom Estamos 8 A frente Da Kitano E 9 A frente Da Mercedes Olha aí Legal Legal Tudo bem Se a gente conseguir Manter 4 Nosso faturamento É maior A gente consegue Pegar um Valor maior No final Da temporada Top Vai ser Top demais Quanto mais Acima da tabela A gente ficar Mais a gente Fatura Isso é muito Bom Vamos ver Agora Devolvendo As nossas Peças Vamos ver Se a gente tem Patrocínio Para receber Sua moral Foi mais 40 Aqui Aqui Nem mudou É mais Um milhão Consegui um Banda classificatória E da corrida Muito bom Top demais Estamos muito Bem Estamos muito Bem Para o nosso Primeiro ano Na temporada Estamos muito Bem De verdade Mesmo Nosso carro Continua É Nono do grid Já é Alguma coisa Pelo menos Não é o último Enfim Pista de teste Foi concluída A gente consegue Fazer motor épico Agora Temos 25 milhões Em caixa Vou começar A guardar Um pouco De dinheiro Para ver Se no ano Que vem A gente consegue Fazer o bagulhete De carros De rua Tá dando 938 mil Só Não sei O que interfere Nisso aqui O que interfere Na geração De dinheiro Não sei Enfim Enfim Mas é quase Um milhão Já Então Em teoria A gente recupera Não é rápido Para recuperar Mas Depois que recupera A gente está Suavão Na nave Vamos lá De pneu A gente tem um cara Para trocar Vamos botar aqui E vigor Razoável Conselho de carro Não Me afeta muito Trocar Não Macaco dianteiro Dá para trocar Vou botar o cara Dezenove aqui E conserto Como eu falei Eu não vou trocar Tá de boa Deixa eu só ver Se eu tenho Patrocínio Para ter Você ver Não Então Tamos de boa A transição Do carro Doze horas Entrevista Pode ser Melhor Vou falar Que é a Udris Porque a moral Dela está Mais baixa Tá com 60 Agora Nada de pitch Não estava Fechando oferta E adenas Nézão Valente Suje Papiseira A gente tem Vaga Para contratar Nesse Precisar Não Não Tem vaga E Tem esse Cara De marcar Dianteiro Mas Ninguém Absurdamente Bom Para a gente Poder Contratar E Descartar Outro Eu ia falar Jogar Outro Fora Coitado Também Estou Menosprezando Os caras Vamos avançar Aqui Vale Que Nosso carro A gente tem 5 estilos de eficiência De combustível Nézão Isso é muito bom Oquecimento Pneu É de boa Desgaste É mais ou menos E a capacidade Melhora Também Razoável O conserto Estava finalizado E a gente Está parado Ok Ah A gente Terminou Aqui O Cacho de câmbio Nézão Cacho de câmbio Aqui A parte Vermelha Dele É muito Baixa É muito Bom Notou A gente Já fez Asa A gente Já está De boa Suspensão A gente Está Fazendo Essa Vamos Melhorar Essa Por Enquanto Enquanto Não Evolui A gente Vai Usando Ela Posso Melhorando Desempenho Dessas Asas Aqui Também Por Enquanto Eu Vou Deixar Vamos Avançar Quando A gente Terminar De Concluir A peça Ali A gente Vê A gente Tem Voto Político Que É Apenas Se Ficar Virtual Não Quero Tá Mas Todo Mundo Tá Contra Então Eu Vou Me Abster Mesmo Guardar Meus Votos Mas Eu Não Gostaria De Ter Não Mas Se Tiver Também Nada Absurdo Ainda Bem Que Foi Recusado Se Tivesse Também Era Nada Absurdo Não Dá Para Tiver Algumas Posições Assim Enfim Nossa Suspensão Terminou A gente Vai Construir Um Motor Que A Carre De Cama Que A Consegue A Vamos Fazer Um Novo Motor Agora Motor Hap Só Que Né Não Tô De Nada É Motor Epo Que Não Vai Me Dar Retorno Não Tá Se For Motor Para Próxima Temporada Se Eu Posso Fazer Um Motor Para Próxima Temporada Não Vai Melhor Não As Opções Que Tenho De Epo Aqui Ela Fraca De Motor Né Mas Enfim Tá Desempenhando Algumas Estrelas Aí Né Então Isso Ajuda Produz Uma Peça Adicional Sem Custo Tempo Extra E Zona Vermelha Mais De 5 Zona Vermelha Não Mexe Mais Nível De Risco Né Velocidade Máxima Mais 70 1242 1857 Seria melhor Daria 1867 Né 1867 1857 Sei lá É um velho De um motor Né Só que Obviamente A gente Não vai Fazer Agora Né Não Tem Sentido Suspensão Não consigo Fazer Época Também Acho que Não tem Nada Muito Interessante Então A gente Vai Fazer Freio E E Por Enquanto Eu Acho Que É Isso Nove Dias Antes Da Corrida Talvez A gente Possa Usar Ele Vamos Construir Ele Mesmo Vamos Dar Uma Melhorada Aqui Na Nossa Nova Peça De Suspensão Vai Chegar A 1495 5 Um dia Antes Da Corrida Já Dá Para Usar Ela Vamos Avançar Esperar O nosso Freio Ficar Pronto Beleza Ficou Pronto Se A gente Fosse Melhorar O Freio Também Daria Para Usar Já Não Mas Já Ficaria Para Depois Da Corrida Já Não É Interessante Dá Para Mexer O Desempenho Dele Ele Mexer O Desempenho Dele 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 Não Usar Ele Não É Tamo Rui De Freio Tá Não Terceiro Freio Aqui Tá De Boa Vai Pegar Mais De 25 Componente Ótimo Aleatório Não Quero Ganhar Capilidade De Desaceleração Se Eu For Usar Aqui É Risco Tem Risco E Tal É Cinco Dias Antes Da Corrida 359 Vamos Ver Que Aí Eu Consigo Pegar Um Nível 3 Posso Pegar Esse Aqui Que É Mais 40 Dá Uma Melhorada É Uma Peça Barata Dá Para Fazer Rápido Até Então Vamos Fazer Ela Mesmo Por Enquanto Temos Um Dilema Para Responder Eu Acho São Dezessete Voltas Em Fênix É Aquela Coisa Redonda Não Não É Ela Mas Não É Circuito No Caso Eficiência De Combustível É Nós É Brabo Treinado Para Mídia Ou Sem Você Pode Se Apresentar Melhor De Que Interagir Com Imprensa Almoço Fechadinho De Comunicação Tem Uma Vaga Disponível Seu Renominado Nos Treinamento Para Mídia Vamos Falar Direito Treinado Para Mídia Ele Vai Ganhar O Que Vou Gastar Um Milhão Acho Que Não Você Vai Mexer Provavelmente Na Negociabilidade Dele Ele Já Tem 100 Então É Interessante Não Precisa Não Vou Gastar Um Milhão Com Negociabilidade Dele Não E 100 Mesmo Não Não Alterar Em Nada Freio Finalizado Se A gente For Fazer Um Novo Freio Aqui Já Melhora 40 Para O Máximo Aí Que Eu Perco O Tenso Que Eu Ganhei Mas É De Risco Então Aqui É Uma Coisa Aleatório E Vou Botar Esse Mais 25 399 3 Dias Depois Da Corrida Enfim Beleza Se Eu For Mexer Aqui No Desempenho A A A Terminar A Suspensão Aqui E Eu Boto Freio Bom Para Poder Desempenhando Ali A Confiabilidade Vamos Esperar Aqui Um Bocadinho Vai Ter Corrida Né Segunda Divisão Aí Vamos Daquela Avançadinha Vamos Terminar Aqui Porque Né Já Terminou Confiabilidade E E E A Bota Nosso Freio Aqui Que Vai Ser Usável Né A A A A O 0 0 0 0 0 E A Comecei A Suspensão Nova Para Encaixar Né Vamos Encaixar 1411 Continuo Com Zamba Mas Obviamente Essa Aqui É Melhor Então Vamos Trocar Vamos Utilizar Essa Configuração Beleza Enfim, a gente vai pra Fênix E vamos ver O que a gente vai conseguir aprontar Mas vamos ver esse vídeo por aqui, se você gosta de assistir os conteúdos, esquece de deixar o like Fortalece demais o canal, o YouTube entende o motor Levante e divulga também para outras pessoas Se ainda não é inscrito, se inscreva Para não perder as próximas novidades aqui dessa série Valeu rapaziada, forte abraço, fui! E aí